O que é isso? O que é isso? Como é que estão as coisas? Tchau, Sr. Gilmour. Tchau. Ele já foi? Já. Droga! Por que aquela vadia tinha que trazer o monstro pra cá? Tá bom. Talvez ela não me veja. Alguém me ajude! Merda! Merda! Ela me viu! Tá bom. Merda! Obrigada, meu Deus! Obrigada! Agora é só deixar que aquela coisa acabe com a raça dela e vai embora. Merda! Joga, por favor, morre! Ai, meu Deus, Brenda, a gente vai morrer! A única morrer aqui teria sido você, que se tivesse ficado de boca fechada. Ah, ele tá vindo! Para com isso! Para com isso! Entendi! Calma! Isso é um esqueleto, são ossos! Você fugiria da Calista Flockhart! Cala a boca! Agora ele tá nervoso. Desculpe, senhor esqueleto. Prontinho. Ela enganou você! Faça boa viagem! Eu tive uma ideia. Vem. Agora cai fora daqui! Vocês vão ver depois que eu me revoltar. Você é tão corajosa. Quer saber? Você é minha melhor amiga, sim? Vocês estão bem? Estamos! É preciso mais do que um monte de ossos para me assustar. Não, 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 não! Ai, minha bunda! Faz alguma coisa! Tá bem! Eu pensei que fosse sua melhor amiga! Eu fui! Eu vou sentir saudade!